12 de março de 2020, o governo de Goiás confirma os primeiros casos da Covid-19 no estado. 14 dias depois, em 26 de março, a primeira morte confirmada. Com o passar do tempo, a doença avançou em Goiás, no Brasil e no mundo. Em dois anos de pandemia, mais de 26 mil pessoas morreram no estado vítimas da Covid-19. E outras 1 milhão e 300 mil venceram a batalha contra o vírus. Histórias de luta e superação, como a do Robertino, morador de Goiânia. Ele testou positivo para o coronavírus no ano passado e rapidamente a doença evoluiu. O técnico em segurança do trabalho precisou ser internado. Foram mais de 30 dias no hospital e a maior parte do tempo na UTI. É muito doloroso, sabe? É doloroso porque, primeiro, é uma experiência inédita na minha vida, né? E, assim, é uma experiência de... você chega muito próximo da morte. Apesar do período tenso e repleto de incertezas, Robertino não esteve sozinho. Foi amparado por uma equipe de profissionais, que eram técnicos, mas também humanos. O que eles puderam fazer, eles fizeram, sabe? Conforto emocional, porque você fica emocionalmente... é muito pesado. Robertino ficou internado no H-Camp, hospital de campanha inaugurado em Goiânia, para tratar apenas os casos da Covid-19. O local chegou a ter 180 leitos simultâneos. 100 deles eram de UTIs. Mais de 47 mil pessoas foram tratadas na unidade. Uma força-tarefa para salvar vidas. A Marina é médica, foi diretora do hospital durante os piores momentos da pandemia. Em abril do ano passado, o local chegou a ter mais de 100% de ocupação. Uma guerra para que ninguém morresse por desassistência. Os profissionais de saúde se desdobraram. Era um hospital cheio, lotado. Uma lista de espera de leitos também muito grande, que a gente via através do sistema de regulação do Estado. E um desejo muito grande de atender todo mundo e sem condições. Um ano depois do pico da pandemia, e o cenário aqui na unidade, é totalmente diferente. Com o avanço da vacinação e a redução dos índices, não foi necessário mais um hospital exclusivo para os pacientes com a Covid. Portanto, o H-Camp se transformou no ECAD, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Esse aqui é o ambulatório, onde funcionam os atendimentos agendados. Mais de 47 mil crianças e adolescentes passaram por aqui desde o mês de janeiro, quando foi inaugurado. Ali, na frente, um mural com o nome de todos os profissionais de saúde que trabalharam aqui durante o período da pandemia. Uma sensação de alegria de ver que tudo isso foi aproveitado de maneira a fornecer um atendimento de qualidade para a população. E ainda mais para a população infantil, que era carente de atendimento. É uma sensação de alegria mesmo, de ver que tudo isso está sendo utilizado da melhor forma. O Hospital da Criança e do Adolescente é um dos legados deixados pela pandemia. Ele funciona 24 horas por dia e tem atualmente 30 leitos de UTI pediátricas e 94 de enfermaria. E se tornou referência para os atendimentos infantis. É um reforço muito grande e é uma unidade que vem impactar significativamente a pediatria em Goiás. Todo o hospital foi adaptado para receber o público infantil. Detalhe nas paredes que ganharam desenhos e cores. O mesmo acontece dentro dos consultórios e também salas de exames. Esse aqui, por exemplo, é a sala de tomografia e ela remete ao fundo do mar. Detalhe também para os equipamentos, olha só, que receberam estampas e capricho em cada detalhe. Olha só o degrauzinho das crianças subirem. Tudo isso é para deixar o ambiente mais lúdico e confortável. O ECAD também se tornou referência para os atendimentos de alta complexidade, como a separação de gêmeos siameses, por exemplo. E é a única unidade do país que trata hemangioma facial infantil pelo SUS, uma espécie de tumor benigno, formado pelo acúmulo anormal de vasos sanguíneos. E é a doença que a Giovana, de 3 anos, enfrenta. A menina, que é super vaidosa, veio para o primeiro dia de tratamento. A mãe conta que tentou atendimento em vários outros locais, até mesmo na rede particular. Mas só encontrou no ECAD. Todos os médicos que atendeu a gente antes tinham falado que não precisavam, que eu passasse maquiagem nela, ou passava um remédio errado. Mas aí a gente conseguiu o encaminhamento para cá, para tratar esse hemangioma. E graças a Deus, aí está tratando com o doutor Fernando e o Zacarias Calil. Apesar de ser o primeiro dia, a mãe da Giovana está otimista com o tratamento. Ela já conhece o empenho da equipe de profissionais. Todos os médicos, os funcionários são muito atenciosos. Todo mundo trata a gente muito bem. É muito bom o tratamento aqui. Mas não foi apenas na capital que a pandemia deixou legados importantes para a saúde. No interior do estado também. Foram criados cinco hospitais de campanha, que ao final da pandemia, passaram a servir para a comunidade em diversos tipos de atendimentos. A gente teve um trabalho brilhante do ex-secretário, doutor Ismael Alexandrino, e a lógica é que isso continue da forma melhor possível, levando em consideração, óbvio, todo o contexto, os novos desafios que vão sendo colocados. Saúde é algo extremamente dinâmico e que precisa sempre ser pensado de forma que a gente impacte positivamente a vida das pessoas. Um outro reforço importante para a saúde foi a construção das policlínicas. Foram inauguradas cinco em todo o estado. Uma delas é a Policlínica Regional de Goianésia, no Vale do São Patrício. Ela atende pacientes em 63 municípios do Meio Norte Goiano. São quase 4 mil metros quadrados com estrutura e equipamentos modernos. Desde ressonância, tomografia até raio-x. São 19 especialidades atendidas, como cardiologia, neurologia, ortopedia. A gente tem as interconsultas, o que significa que um médico identificando um problema, ele já encaminha aqui dentro para outro colega. Na unidade, os pacientes também têm acesso a medicamentos de alto custo. O paciente da cidade de Goianésia vem até nós, e os pacientes de municípios vizinhos têm os representantes e esses representantes vêm aqui, nós atendemos e eles entregam as medicações para os pacientes. A gente já vem, passa por um médico e vai passando pelos outros, né? Aí vai facilitando tudo. E no outro lugar a gente vai num hoje, vai no outro lugar amanhã, né? É que já acha todos os médicos. Todo mundo aqui atende bem. Vou ter o alcoolista, vou ter o nutricionista. Seu Sebastião sofre de problemas renais e precisa fazer hemodiálise três vezes por semana. Para conseguir atendimento, o aposentado tinha que sair de Barro Alto, onde mora, e se deslocar até Goiânia. São 259 quilômetros, quase sete horas de estrada para ir e voltar. Agora faz o percurso de Barro Alto até Goianésia, em aproximadamente 40 minutinhos. São só 50 quilômetros. E o transporte é oferecido pelo Estado. Depois que passou para cá, ficou bem mais perto. Isso aqui eu vou para casa todo dia. O governador do Estado, Ronaldo Caiado, reconhece que há muito o que fazer. Mas ressalta que o cuidado com a saúde vai muito além da estrutura física. Esperamos até o final do ano entregar o Hospital de Aguas Lindas, também, que é fundamental para nós. Como outras estruturas de policlínicas que nós vamos começar a construir agora. Já entregamos seis, estadualizamos vários hospitais e também fizemos convênios com outros tantos. A pandemia mostrou que a saúde é o bem mais precioso que temos. E em Goiás, ela deixou um legado estrutural, mas também de conhecimento. Profissionais que encontraram ânimo nos desafios. Eu acho que conhecimento médico, eu acho que foi importante. Eu acho que todas as pesquisas científicas que foram feitas no período trouxeram benefícios para a gente. Eu acho que a discussão sobre saúde pública, que se tornou predominante na população toda, eu acho que foi uma coisa muito importante. E tudo que a gente aprendeu nesse período, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, eu acho que é o principal legado. A pandemia também deixa de legado uma fé renovada. Para quem viveu o lado de dentro da DALTEI, de dentro do problema, é muito diferente. É outro ângulo, sabe? É outro prisma, você tem uma visão completamente diferente.